O que é que me fez aqui no dia do seu... Tá filmando? Estou filmando. Canta aí. Sabe que tem um amigo meu? Deixa eu ver meu seu pênis. Vai, vai. Tem um amigo meu, que se chama Caio. E ele fala o seguinte. Mas ele tá f*** com os pênis aí. Tá pra mim, tá lá, caralho.